De novo mesmo, apenas o presidente da casa comandando os trabalhos do legislativo. Na sessão de hoje, nenhum projeto foi apresentado. Se faltaram propostas, renderam discussões. O vereador Norberto Nunes acusou o grupo da base do governo de compra de votos para a eleição da presidência da casa. Sempre chegava informação que nosso grupo estava sendo traído, que tinha sido ofertado isso, ofertado aquilo, mas nós não rendemos. O grupo de oposição foi firme do início ao fim. Nenhuma pessoa nos traiu, foi sempre unido e nós vencemos a eleição por felicidade desse grupo sério e honesto. A reação foi imediata. O líder do prefeito, na Câmara, subiu na tribuna e saiu em defesa da base. Reconheceu a derrota, mas disse que os vereadores tiveram independência na votação. O governo aceita o que aconteceu aqui hoje, mas não é derrota do governo, porque esta casa foi independente. Hoje, esta casa teve nos seus vereadores o respeito pelo voto. Se o governo quisesse usar a máquina, assim como os outros governos usavam, teria o feito. Mas não é essa a prática do governo Gilmar. A Câmara tem a liberdade e tem tido a liberdade de fazer o seu trabalho. Cada vereador tem sido respeitado de acordo com a sua vontade. Agora, aceitar reconhecer a vitória de um novo presidente, sim. Agora, aceitar que tripudiem, que queiram fazer outras coisas, outras situações, de forma alguma. A escolha do chefe do Legislativo aconteceu ontem, numa sessão especial, depois que um aliminar do Tribunal de Justiça ordenou nova eleição, devido à saída do professor Neivaldo, do cargo para assumir a vaga de deputado estadual. Nogueira disputou o cargo contra o indicado da base governista, o vereador Vico Queiroz. A eleição ficou empatada, 13 para cada lado. Apenas Adriano Zago não votou por entender que, sendo o primeiro vice-presidente, teria o direito de permanecer no comando da Câmara. Diante do empate, Alexandre Nogueira venceu por ser mais velho, com 45 anos, como prevê o regimento interno da Câmara. Derrotado, Vico defendeu o prefeito Gilmar Machado, dizendo que ele não se envolveu na disputa. Esses 13 votos que tive, não é do 13. São os votos de uma construção, de um diálogo entre colegas vereadores, que entendiam que nós poderíamos promover uma mudança na direção dos trabalhos dessa casa. E meu nome foi o escolhido. Então, eu não sou candidato de ala X, ala Y. Nós somos os candidatos com uma proposta, ou fomos com uma proposta. E, lamentavelmente, nós perdemos a eleição. No meio do tiroteio, sobrou para Esmar Prado, que foi acusado de ter traído o Partido dos Trabalhadores ao sair com candidatura independente. Esmar se defendeu. Todos sabem muito bem que eu não tenho nenhuma vaidade de ser o presidente. Todos dessa casa que sabem, conhecem minha personalidade, conhecem meu jeito. A discussão ganhou outros contornos, e a turma do Chega Disso teve de conter os ânimos, mas não teve jeito. O vereador Luiz Cláudio Galassi disparou contra os vereadores da base de governo, como Mário Milken, afirmando que teriam sido pressionados para votar em Vico. É muita coincidência ou não? O secretário do DEMAI, sabendo que o vereador galego tem cargos comissionados dentro do DEMAI, é coincidência ou não, o próprio secretário em pessoa vir numa conversa de orelha com alguns vereadores, 30 segundos antes deles votarem. Isso fica muito estranho. Mário Milken negou a pressão, justificando que é vereador da base. Eu sou da base de sustentação do governo do Gilmar. Eu estou vereador porque o Gilmar me trouxe aqui. Eu sou um vereador suplente. Agora, todas têm articulação para tudo quanto é lado. Agora, eu como vereador, eu tenho que defender a base.